é isso que eu chamo de ver o jogo e aí e aí e aí e aí e aí Agora é com você Acabou o tempo Acurralada 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 Coz Opa, tudo segura oramos ao final Eu mandei nos armazenar Que soma Não atiramos Aceitei um Acurralada, só quatro inimigos Você sabe que são É só nós três mais um, pô. Eu vou recogar isso, cara. Valeu, cara, eu vou recogar.